E aí pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat novamente e agora vamos abrir pacote porque estamos na Black Friday. Vamos abrir pacote e eu vou abrir o pacote Isoterra, aquele pacote que estava com problema, faltando aí uma hora para o pacote ir embora. Eu testei, fui tentar abrir o pacote e consegui e como meu personagem Goro está na fusão X, meu personagem Goro, eu quero deixá-lo na fusão X, ele está na fusão 8, eu vou abrir e tentar deixá-lo na fusão X. Será que eu consigo? Preciso de duas cópias, é simples, são 20 pacotes, sai dois, eu consigo. É possível, vamos tentar, estamos aqui no Mortal Kombat, deixe o seu like, estou indo para a loja e olha, 20 pacotes, vamos abrir, é isso mesmo. Começando aqui, primeiro pacote, primeiro pacote, tenho muita alma. Primeiro pacote, Shinnok Vingativo, não foi dessa vez. Se esse pacote tivesse apenas uma... Por exemplo, esse pacote tem limitador e a chance de sair diamante é baixa. Com isso é a combinação perfeita para você não conseguir nada. Se ele tivesse apenas um desses dois, seria bom, porque se tivesse a chance baixa, mas sem limitador, você tentaria muitas vezes, gastaria bastante, até deixar no X. Ou se fosse ao contrário, tivesse a chance alta, mas com limitador, você teria mais chance, saiu diamante. Você tentaria apenas as 20, mas teria mais diamante. Mas assim, dessa forma, é muito ruim. Você gasta todas as 20, que o jogo só limitou para apenas 20 e não sai nada. Assim é como se você estivesse tentando para eles dizerem, colocamos, a Black Friday estava aí. Aí você não conseguiu nada e é isso. Mas vamos lá, estou abrindo mais pacotes aqui. Espero que saia pelo menos um Goro Tanya. Não saiu. Vamos para o próximo pacote. Comprei 5 de uma vez só. Próximo pacote. Shinnok Vingativo. Mais um personagem de ouro. Próximo. Kitana. Kitana. Tá difícil. Tá difícil. Deixem o seu like. Olha isso. Só sai personagens de ouro. 5 pacotes, 5 personagens de ouro. Infelizmente. Tá difícil. Deixem o seu like. Pelo o que eu estou vendo. Analisando a situação. Do jeito que está indo a Black Friday. Eu estou vendo que eu vou abrir todos os pacotes que vier. E infelizmente minhas almas não vão baixar para menos de 100k. É o jeito. Por quê? Porque infelizmente do jeito que a Black Friday está vindo. Limitada. E apenas um pacote por dia. Dessa forma está sendo péssimo. Ruim. Está sendo uma Black Friday ridícula. Com o limitador. Até o momento. Já passaram aí 3 dias de Black Friday. E até agora eu não consegui nada interessante. Nenhum diamante. Eu abri os 20 do exterminador. E nada. Então. É isso aí. Vamos aguardar. Tem ainda mais 3 dias aí. 4 dias para a Black Friday surpreender. Mas eu acho difícil acontecer isso. Estou abrindo. E não está saindo nada de diamante. Infelizmente. Mais 5 pacotes e nada. Nada de diamante. Eu só estou abrindo mesmo. Porque com esse desconto aí de 50%. Está gastando praticamente quase nada de almas. Está sendo 150 almas cada pacote. Esse negócio devia ser sem limitador. Mais 5 pacotes. Abrindo aqui no Mortal Kombat. Mais um personagem de ouro. Liu Kang. E olha só. Está chegando um Liu Kang. Vou fazer um vídeo hoje falando sobre o novo personagem Liu Kang. Aguardem. Quintaro. Mais um. Novamente. Mais um Quintaro. Que isso. Assim não dá. Está vendo só o personagem de ouro. Kitana Lugobre. Em vez de vir almas. Eu acho que devia vir uma moeda. Uma moeda de recompensa. No qual você veio muito personagem de ouro. Você converte esses personagens de ouro em uma moeda. Que aí você vai na loja e pega essas moedas. Tipo mil. Você converte ela em um personagem aleatório de diamante. Seria uma opção muito boa que o jogo poderia fazer. Mas eu acho que esses desenvolvedores não estão querendo ajudar os jogadores. Eles só visam lucrar. E olha aí. Abriu os 20. E não saiu nenhum diamante. Nenhum. Felizmente. Esse pacote não conseguiu evoluir nada. E está aqui os pacotes. Só pacote. Absurdo na loja. E é isso pessoal. Infelizmente até. Essa dia de hoje. A Black Friday. Nada interessante. Deixe seu like. Mas para você. O que você achou. Como é que está a Black Friday para você. Está sendo boa. Você está aproveitando. Conseguiu algum diamante. Está gastando almas. Gostou dos pacotes que veio. Ou não. Está esperando algum. Deixe o seu comentário para me saber. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.